Bem vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan, é o Padawan, é o Padawan aqui na área. Galera, nós estamos aqui cumprindo os desafios, saiu mais um desafio aqui do Fort Byte, da 9ª temporada, tá bombando. Esse aqui ó, acessado durante o dia, perde uma formação de cactos em V no topo de uma montanha. Bom, nós vamos cumprir esse desafio aqui, depois nós vamos fazer o 82, vamos tentar o primeiro aqui. E galera, eu joguei aqui, não é tão simples encontrar não, e pelo que eu vi aqui, é meio loucura isso aqui. É meio doido, é meio doido, o cara que inventou isso aí, é completamente lunático, não dá pra você ter a menor noção de que ali é um V. Eu vi aqui na internet, a galera, eu procurei, 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 não achei. Eu falei lá, vou ver na internet se alguém já achou. E aí, o cara tinha postado um vídeo há uma hora, quando eu vi, há uma hora atrás, no caso, né, do tempo que eu vi, né. E, cara, não dá pra saber que ali é um V, nem aqui, nem na China. Mas vamos lá. Fica. Eu também não faço uma ideia. Acho que ele fica aqui, ó. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Whatever, vamos tentar aqui. Ah, longe pra cacilha. Vamos tentar, vamos tentar, vamos chegar lá. Bom, quando chegar lá, eu volto aqui e mostro pra vocês onde ele fica. Galera, vou mostrar pra vocês, ele fica aqui, ó. E... Oito. E oito, tá bom? Vamos lá, vamos tentar chegar lá. E oito, vamos ver se a gente vai chegar. Bom, quando chegar lá, eu volto de novo. Bom, galera, é o seguinte, eu, na verdade, já tava indo lá, mostrei pra vocês onde é que fica, né, o quadrante onde fica, mas acontece que não tava de dia. Então, eu cheguei lá, não consegui pegar, além do que, tinha alguém lá que me matou. Miseráveis. Mas agora, vamos chegar lá, parece que tá de dia. Eu acho que aqui é de dia, né. Ah, o sol tá ali em cima. É, então, tem que ser de dia. Então, nós vamos lá. Fica ali em cima, ó. Aquela montanha, eu cheguei a ver o chipzinho. Só que acontece que os malditos que estavam lá me mataram, deixaram eu pegar, mas também não consegui. Tava bloqueado porque não era de dia. Então, lembre-se, tem que ser de dia. E não esqueça de me seguir aí, né, nas redes sociais também, o que é muito importante, sacou? Muito importante, me siga aí. Ela tá passando aí embaixo. Aí, aqui tem um problema. Se eu não conseguir cair ali em cima, eu não consigo subir mais. É fogo esse pedacinho aqui. É fogo. Então, é aqui, ó. Ali, o chip ali. Ali, o chip ali. Agora, eu não sei que maldição de formato em V. É isso que eles estão falando. Formato em V. Peguei, coletei. Uh, coletei, mas morri. Não tem problema, mas eu coletei. Show de bola. Morri, pô. É de graça, cara. Você conseguir fazer as missões assim, sem ninguém te matar, é muito difícil. Mas, amor, eu consegui pegar. Se você gostou de seguir, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E é isso aí. Um abraço, eu faço o vídeo. Fui. Fui.